Fala aí galera, aqui quem fala é o Maru hoje, tô dando pra vocês mais um vídeo aqui E hoje aqui galera, tô trazendo a segunda parte lá da nossa pequena série De um joguinho muito legal, eu vou comprar essa magna de venda porque eu tô muito meado Veio passando de geração, pelo jeito que não dá pra montar de novo É, não dá Mas vamos lá, continuando aqui, eu tô na segunda torre Vamos tentar zerar, né, difícil, tem que chegar na terceira e derrotar o terceiro boss, né Mas, acho que dá, acho que dá Vamos lá, tô passando aqui, de boinha Vamos lá, opa, dando escofetada Tá, agora no começo não tá tão difícil Eu gosto bastante quando é... Como que é o nome? Quando é o esqueleto, não é nenhum outro tipo, tal, fantasma, bruxa, eu não gosto muito Abóbora, essas coisas eu não gosto muito Prefiro mais o esqueleto Acabei de trocar aqui a sua engenharia Estrutora mais 14 Tentam sempre evoluir a... O seu personagem aqui, ele ajuda pra caramba Vocês não tem noção, muito Ele ajuda muito, mesmo Mas, acho que deu pra entender, né Vamos lá Beleza, tô meado Bem meado, não sei o cara que é do meu lado Nossa senhora, eu tô muito meado Eu vou morrer, tô com muito escudo Beleza É, só falta ir pro portal mesmo Passar aqui da nossa primeira parte Vamos lá Vamos parar, dois, dois, né É Máquina, o que que veio? Boa Veio mais life Vamos lá Vou achar o T aqui Opa Essa arma aqui que eu peguei, ela é boa Porque ela é zero e é uma automática Ela dá pouco dano, mas Só por eu ter... Só por mim ter a outra arma Que é muito... dá muito... Muito... custa muito, é três E ela é tipo automática Então Eu acabo usando ela pra caramba E isso custa muito caro Vamos lá Eu, pelo jeito, ainda não adorei nenhuma estátua Né, que é sempre importante Adorar estátuas, né O que que seria adorar estátuas? Seria... tá ligado pelas estátuas que tem? Quem joga sabe Tem uma espécie de estátuas Você paga pra adorar elas Em compensação, elas te dão os poderes Nossa, veio a espingara da galaxy Ela é extremamente forte Mas eu preferi não pegar Porque eu não sabia quanto ela era forte Mas vamos lá Pior que eu vou ter que pegar, mano Já vai... Fuzila, boa Levei dano, droga Mas levei dano só de escudo Então tá bem de boa Enquanto é isso Vamos lá Aqui, ó Essa é uma estátua Essa é a estátua do ladrão Eu vou adorar ela Porque essas estátuas normalmente dão poder no útil Quando você luta Dá um poderzinho lá Muito bom Então voltando pro começo Eu sou um animal Eu pensei que dava Se tá dentro da sua casinha Eu vou lutar Eu sou um animal mesmo Mas enfim Vamos lá Opa Dá um tiro aqui Blá, blá, blá Normal, normal Eu tô Tô muito mal de concepção De caminho Mas enfim Bora Beleza Chegamos no portal Vai ser a 2 e 3 agora Acho que é uma parte bem da hora O que que é? Arma Não vou arriscar Tô até que bem de loot Mas se eu soubesse Quanto aquela escopeta Galaxy era boa Eu com certeza ia pegar ela Porque ela é muito OP Muito Dá pra derrotar Os bosses Ou como Eu e um amigo meu Que amamos jogar esse jogo Chamamos Bostas Dá muito fácil Eu tinha esquecido Que eu era imune A espinha Eu tava até com medo Vamos lá Tentar pegar aqui o baú Aí eu pensei Machado de chamas E foi a pior coisa que eu fiz Que ele custa Eu achei que ia ser um machado Que não custava Mas ele custou E não valeu nem um pouco a pena Porque eu perdi muito a vida Eu não sei se eu fico com ele Eu fico Putz Que decisão horrível Meu É Mas acho que até aí eu morro mesmo É agora Tô morrendo Eu não tenho certeza Mas vamos lá Eu tô gravando esse áudio depois Porque Ia ficar muito ruim Se eu gravasse o áudio Enquanto eu jogava Ia ficar muito ruim Muito ruim mesmo Então eu acabo gravando depois E é isso Basicamente Vamos lá Eu acho que eu não percebi Que tá faltando um negócio pra lá Não Percebi sim Percebi sim Vamos lá Desclarar o espinho Passar Vou pegar um pouquinho mais de espinho Que eu deixei ali E veio o javali Eu vim até aqui Por quê? Porque Javali, cara Eu odeio quando vem As motocas Javali Essas coisas É muito ruim, cara Porque não ajuda em nada Na minha opinião Mas vamos lá 2,4 agora, né? É Acho que é 2,4 Se for 2,4 Falta apenas um Um Só um mesmo Aí xg já passamos Chegamos no bosta Mas vamos lá Já vou carregar aqui Os dois machados Soltar fogo pra caramba O problema é que tinha muito nego ainda E estava me preocupando Porque eu estava meado E tinha uns caras muito bons E isso me dá muito medo Vamos lá Vamos fuzilar os caras ali Beleza Ficar esperto Pra tentar não levar dano Dar uns tiros Ai, nossa Eu levei dando pra caramba Eu não peguei a caixa E foi aí que eu olhei Pra minha energia E vi que eu estava com Zero De energia Basicamente Vamos lá Vai ter que deixar o cara Matar lá Porque eu estou com Zero Aí eu achei essa maravilha Que até hoje Eu acho muito boa Olha isso Ela dá um dano absurdo Mas Ela é muito boa Vamos lá Vamos ver o que tem aqui embaixo Opa, instrutor Vou comprar, hein Quase sempre eu compro um instrutor E eu percebi Dessa vez Que dava pra comprar duas vezes Um instrutor O mesmo Eu não sabia disso E agora Meu personagem está extremamente forte E Eu não sei se muita gente percebeu Mas olha o tamanho Que ele está Ele está muito grande Quanto mais você vai aumentando O seu personagem Maior ele vai ficando Cheguei no bosta No nível do bosta Mas é Vamos lá Vamos voltar aqui Boa Eu acho que O negócio lá do ladrão O que ele faz É te dar mais Recurso Quando você mata alguém Eu acho que é isso Escreva aí nos comentários Se alguém souber Eu não tenho certeza Então eu posso estar cometendo um erro Se alguém souber Avisa Vou Eu conseguir matar muito bom Muito fácil Porque Essa espada É muito OP Velho Mas enfim Vamos para a próxima aqui Esperar meu ult Já voltar E já vamos Já vamos Já vamos Já verte Boa Falta Nossa velho Olha a quantidade de flecha Que ele tinha Ele estava Cheio de flecha Bom Faltam dois Esse e o boss Mas vamos lá Vamos tentar matar aqui Boa Boa GG Estou quase morrendo Estou bem meado Mas já recuperou o escudo Tem um cara ali Boa Levei Chegamos no boss Cara Eu vou pegar o baú aqui embaixo Primeiro Obviamente Porque é muito mais sensato Eu ia tentar pegar esse negócio Estava com receio Cara Fiquei com muito medo Porque eu estava muito baixo de vida Eu queria alguma coisa Que desse life Então vamos ver Quem é que vai ser o cara Nossa Vai ser o rei esqueleto Rei esqueleto É muito difícil Na minha opinião Ele dá um dano absurdo Mas eu também Acabei de dar um dano Absurdaço nele Ele está muito meado Vamos lá Eu consegui Ó Eu achei Que eu ia morrer agora Vamos lá Dá uma olhada nesse negócio É um cajado Que cria Esqueleto Mano É muito forte Só que aí eu pensei Se eu tiver um cajado Que custa 5 E tiver outra arma Que custa 2 Vai ficar muito caro Então eu troquei Eu estava vendo agora O que eu vou pegar Peguei balas elementares Que causam mais danos E tenho mais chance De dar acerto crítico Por quê? Mano Sem nada Não tinha nada Que ia ser muito bom Bom Eu comecei a fazer Um exército esqueleto Gastei quase tudo Aí eu pensei Putz Eu estou sendo meio burro Né cara Se eu otasse Eu ia fazer 2 Pelo mesmo preço Aí eu fiz Comecei a fazer muito Um monte de esqueleto E o melhor Ó Eles vão morrer com o tempo Eu não sabia disso Eu achei que tipo Era até alguém Dar o dano suficiente Para eles morrerem Não Eles morrem com o tempo E eu acho bem justo Porque senão eles iam ser muito opes Ó Presta atenção Tem uns morrendo Eles morreram com o tempo Então bora Ó Eu vou indo E vai Tem alguns morrendo Eu nem percebo Aí eu chego aí E quantos tem? Tem 4 Véi Só 4 Eu não tipo Fiquei Que Tinha um monte Aí Suicídio Eu morro Galera Fiquei muito triste Cheguei que eu morri Cheguei até 3 Ganhei Muito dinheiro Muito dinheiro Vou ver Eu ganhei 830 É dinheiro pra caramba Mas eu morri Não tem muito o que fazer Morri né galera Fazer o que? Caso vocês queiram que eu traga de novo Agora eu acho que eu tô melhorando Acho que eu já consegui zerar alguma vez Caso vocês querem que eu traga de novo Avisem Caso vocês querem que eu traga algum jogo Ou algum outro jogo Eu também trago É só se inscrever Compartilhar Dar like E escrever aí nos comentários O que vocês querem Vamos lá Se inscreve também Obrigado Falou Tchau Nossa que tchau Alto Tchau 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 Tchau.